o que o mateus 33 cm o adem jogatti da page liga flerens depressão ou los de pre e vocês aí quem são bíblas eu sou gostoso sexo sarado e não posso a bota nenhum a dm lixo dada da voz de peri nunca posta nada você que ele só porra os próximos cala a boca ele deu a boca cala a boca acabou estragou a gravação mano estragou a gravação vai essa pessoa vai vai eu vou cortar essa parte eu vou cortar essa parte vai de novo em de novo de novo eu sou o mateus 33 cm eu sou cala a boca eu sou o mateus 33 cm a dm jogatti da peixe beleza a peixe de los de pre e logo obviamente eu sou o eric equipe e só a catarina da peixe eu sou o supremo eu sou o fio da peixe eu sou gostoso eu sou poderoso e aí não agora acabou a zoeira a gente tem que falar o assunto sério mano o assunto sério tá ligado o assunto sério falta de sacanagem não 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 vou ligar o se você falou que você a gente tem que falar o que é né mano só o que é o seguinte a gente é uma página feita essa presente aí faltou o bom jovem então sou o sou eu mano eu sou eu mano a gente sabe meio que é mano eu já falei isso eu já falei isso eu vou dizer que é o da Silva Rodrigues Pereira Ô, vai logo, que eu não quero ficar muito longo essa parada, mano. Então, fala aí o que vocês acham aí do que tá acontecendo aí. Um assunto sério aconteceu com a gente. Eu vou falar o que é, eu vou falar o que é que vocês são os mongos. Ó, é o seguinte, a gente tem uma página, a League of Legends Depressão, não dá depressão, que a gente criou... Vai ficar na descrição, vai ficar na descrição, hein. E a gente também, é, depois eu falo o resto. Então, e a gente criou alguns meses essa página, lá em meados de 2012. Enquanto as pessoas ainda acreditavam que o mundo ia acabar. E, bom. A gente foi ganhando várias curtidas. Aí, tipo, com uns dois dias de page, a MundoLol, que é uma página famosíssima de League of Legends, compartilhou uma foto nossa. Uma edição que nós tínhamos feito aí, da Ash. O que nos deixou famosinhos, assim, e a gente foi crescendo mais. Aí, essa semana, a gente chegou em mil curtidas. Mil curtidelas. É, é. Isso mesmo, isso mesmo. Então, aí... uns ADMs da página League of Legends da Depressão... Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vieram, vieram no Rage aqui, mano. No Rage, junto com a League das Garotas, vieram no Rage e começaram a xingar a gente, mano. O que foi feio, tá ligado? A gente, a gente tava de boa. A gente tava de boa lá e já começaram a ruxar em cima da gente aqui, xingando nossas, nossas perfeitas mães. Nossas perfeitas mães. Foi quase GG, cara. Foi quase GG pro nosso lado. E aí, a gente falou, a gente ficou, tipo... O que acontece? A gente ficou perplexo, não sabia o que tava acontecendo. Não sabia o que tava acontecendo. A gente não tava ligado nas tretas. Aí, a gente pensou, porra, mano. Como é que é? Acontece um bagulho desse? Os caras nem conversam, nem nada. A gente chega xingando. Aí, a gente, porra... Aí, começaram a postar na page dele, pra galera, tipo... Mandando em direitinho, assim, na page deles, tá ligado? Que a gente achou muito ruim. E todo mundo que tinha page de LOL. Tinha page... E aí, fala que foi gentil, tipo... Mãe, só é feliz. É. E a máfia... A máfia, Pawned, né? Que é a dona de várias páginas de LOL no Facebook. Super famosas, né? E uma delas é a League of Legends da Depressão. Que nós não conhecíamos quando criamos nossa página. Eles... Tipo, a galera de lá começou a trollar nossa página. Começou a zoar, falando que a gente tinha roubado o post. Mas a gente não sabia que a página deles existia, velho. Ah, mas os posts nem são deles. É. E o tenso é que eles também roubam. Eles também roubam. Calma aí, calma aí. Vamos falar, vamos falar a verdade. A gente teve um grande colega aí que nos ajudou. Foi o Rafael Mubo. Um cara aí desconhecido. Não vamos citar o nome dele. Não vamos citar o nome dele. Porque a gente não perguntou se a gente tinha autorização. Se a gente tinha autorização. Eu corto essa parte aí, mano. É, vou cortar essa parte. Eu vi um cara aí que nos agulhantes ficou do nosso lado. Porque lá no fim fica mais legal. É isso aí, Cesar. Então, ficou do outro lado, gente. Por causa que aquele grupo de page da... Ficou do outro lado, ok? É, cometer um bullying contra a gente. Porque, sei lá... É, cometer um bullying contra a gente. Ficaram um dos outros. Ficaram do nosso filho. Esse carinha aí ficou do nosso lado, ajudou a gente. Ele é legal. Ele é brother. Ele é brother. Então, eu só queria dizer, cara. Que foi um mal entendido. E a gente gostaria de resolver isso aí de uma forma civilizada. Então, é isso porque nós somos adultos. Pelo menos eu sou. Quase. E... E eu queria resolver isso aí, né, cara. E não deixar assim. Acabar de um editor ridículo. Vamos brigar, né, mano. Só que não. Só que não. É, mano. É, essa aí. A gente tenta chegar numa conclusão aí. E o que eu queria dizer é que, tipo, mano... Eles deviam, pelo menos, cara, conversar com a gente. Não sair xingando. Porque... Em momento algum, eles tentaram falar com a gente. Não tentaram. Não tentaram. Já criticando. Tiveram no nosso trabalho ainda. Trabalhadora da favela. Eu sou da favela, mano. Mas eu também tenho o coração, mano. É. E, cara. É só isso que eu queria dizer. E queria dizer outra coisa, né. Você aí que curte nossa página. Bom, provavelmente. Se a gente for arrumar briga com eles. A gente não vai ganhar. Porque nós somos pequenos em relação a eles. Eles são uma máfia. E nós somos só... Só... Uns seis moleques aí. Que gostam de zoar. A gente é da Brasil Cacau. A gente é da Brasil Cacau. E eles são da Triade, tá ligado? Essa é a relação que tem. Essa é a... A proporção. Pra vocês terem uma noção. Eles são a Triade e a gente é... É dono da padaria da esquina, tá ligado? Eles são o Carrefour. A briga também não leva nada, mano. Eles são o Walmart. E a gente é a padaria do Joca. Vamos ser mais resumido. Eles são a bagueta e a gente é o Pão Forçada. A gente vai perder. É, mano. Então a gente só queria pedir pra vocês curtirem nossa nova página. Provavelmente se a gente for levar isso pra frente. Nossa página vai ser excluída mesmo. Né? Fazer o quê? A vida é difícil, né? Estamos providenciando outra. A gente já criou, já. Agora não iremos citar. Não, vou citar sim porque eu quero as curtidas, né, cara? É feed intencional nossa nova página. Se você aí conhece uma página... Vai dar o link aí embaixo. Se você conhece uma página igual, pelo amor de Deus, nos conte. Pra gente poder mudar o nome, né? E o que eu vou fazer, mano, é divulgar essa página aí na MundoLol, na Liga das Garotas, na Liga da Depressão. Vou divulgar em tudo que eu tenho lugar. Agora virou pessoal, bagulho. Agora não era. O último aviso. Não, não. É... O último aviso. Mexeu com o 300VCM e mexeu com o... Mano. É... É o Boy Games, hein? É, e esse aqui também, né? É o Boy Games Replace. É o... Que é o canal dos ADMs na página e a gente gosta de postar vídeos. Às vezes. Não sei. Não sei o que dá vontade. Quando dá vontade, assim. Quando eu estou doente. Quando eu não tenho o que fazer, tá ligado? Não, mas é sério, galera. Curta a nossa página lá que vale a pena. A gente tem umas ideias legais. A gente não tá pedindo pra falar de ninguém. A gente só quer que vocês vejam... Eu queria evitar de falar nomes, mas como isso não é possível, né, cara? Porque sem falar nomes, vocês não vão saber o tamanho da bosta. Sem cutucar, não tem como vocês saberem o tamanho da merda, né? Do tipo de camelo, velho, que ficou na nossa parte. Por exemplo, ó, pensa bem a proporção. Eles são Walmart e nós somos a padaria do Joca, tá ligado? A gente tem uma... Tá bom, velho, vocês estão falando padaria, mercado, chocolate, os caras estão com fome. A gente tem uma quitanda e os caras são donos do Walmart pelo mundo todo, tá ligado? Então, é melhor a gente criar outra página. Eles são Walmart e a gente é o profundo. Isso aí pra vocês verem as pessoas que todos nós admiramos, né? A atitude deles em frente a uma situação delicada, como é que é. Eles não querem saber de nada, de conversar, de resolver o bagulho. Eles só querem trollar e acabar com os outros pra eles poderem crescer. Isso é muito feio, mais feio que as tetas do Linneu, murcha. A mãe do Linneu curtiu a página. Sério? A mãe do Linneu curtiu a página. O que vocês acham, cara? A atitude deles foi muito feia, foi muito feia. Foi mais feia que as tetas do Linneu. Aquelas tetas murchas de gordo lá. Se eles tivessem tentado conversar, a gente poderia chegar a uma solução muito rápida. Se eles tivessem tentado conversar, a gente poderia chegar a uma solução muito rápida. Tipo, a solução mais certa seria excluírem a página deles, porque já são ricos. E deixar pra gente, né, mano? Que a gente também merece. Se tivesse vindo conversar, a gente não precisaria ter feito esse vídeo. É verdade. Pô, então eu vou perder pros bots aqui, então é melhor eu parar de gravar, velho. Os caras já querem ganhar rapidinho, mas não sabem nem jogar logo. É, não, sem jogar, é que eu sou ruim demais, né, velho? Eu só vim jogando. Ai, meu Deus. Diz que nós vamos competir com ganhos rapidinho. Tá cheio. Oi, acabou o vídeo? Acabou, mano, acabou. Deixa eu parar de gravar aqui, senão eu não vou... Tá, olha aí. Vem com rapidinho, atacou o vídeo e curtidas, negros. Nossa, mano, fala mal, a gente viu a página há 10 minutos. Ó, vou escrever lá no post. Pra todos aí, inclusive os ATMs da Page, vai sair um vídeo na outra Page com a resposta do que iremos fazer. Não esqueça da sabedoria. O Choro já quer confusão, né? O Choro é esperto, mano. Mas eu falei, pra todos aí, inclusive os ATMs da Page, vai sair um vídeo... O Choro, vem aqui, mano. O pessoal assistiu o vídeo, né? Vou te bater com os meus 33 centímetros. Foda, dele ferígdo. Vou curtir a página deles. Não, não. Posta nada. Porque eles parecem ser legais. Não, não, na Liga of Legends da Depressão. Ô, vocês não estão ligados. A Liga of Legends da Depressão, que é a página grande lá, mandou uma indireta, velho. A pá de gente que veio defender a gente, mano. Isso eu achei da hora. Pelo menos um grupo de pessoas que não são a minha mãe e gostam de mim. Isso já me deixou feliz. Olha aí que eu vou escrever. Você viu o que a Mina falou? Você viu o que a Mina falou? Então, amigo, se não gostam da Page, é simples. Vai lá em cima e põe D só Z. É, mano. Tem tudo aqui. Menos sabedoria. Ô, olha aí que eu vou escrever. Mandando o TS aqui. Vem pra cima de mim não, N-Bot. 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 Não, não manda isso não, velho. Não manda isso não, cara. Eu não quero que dê merda o bagulho. Mais? Mais aqui, entendeu? Só coloca no outro negócio. A gente é adulto, ou quase adulto. Só coloca na Page. Já tenho 18 anos nas costas, mano. Eu tenho 18 anos nas costas. Quero arrumar briga no Facebook, velho. Tipo, eles quiseram ferrar a Page. E tá dando mais... E tá dando curtida pra gente. Bom, a nossa Page a gente achou que depois dessa ia acabar as curtidas, né? Mas parece que não, né? Ô, chega de gravar. Eu tô falando um monte de bosta aqui. Tô jogando. Outra coisa assim. Tá bendo. Com a briga não se leva a nada. Tá bendo, hein? Tá bendo. Tá bendo, tá bendo. Morri, morri. Ah, agora que eu morri aqui pros bots, mano. Acabou, velho. O melhor é parar de jogar. Melhor eu desinstalar o LOL do meu PC e parar a gravação, mano. Bom, valeu pra quem assistiu aí. Se você concorda com a gente. Não te parou de gravar? Não, não tinha, velho. Não tinha, mano. Eu acho que a minha mãe gostava do vídeo, mano. Ah, foi mal, cara. Olha que imagem. Mas é que sou meio gostosa dessa mesma. Ah, então... É... Não para de gravar, né, mano? Mandar aquele abraço pra minha mãe pro meu vô que tá lá em... Em... Ô, Teda. Gai, mano. 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 Gai, mano.